E aí, cara, a gente vê aqui o pessoal tentando corrigir, dizer que é uma rotina, um passeio, para entender que tem que mostrar, vamos começar com o lado de Carvalho, olha isso daqui, olha o que ponto que o cara chega. A escolha é clara, Bolsonaro ou crime organizado, não há terceira hipótese. Olha a cabecinha do cara. Se você não passa tanto a ser um artista, se você não é líder, se você não é idade, logo você tem que escolher o crime organizado. É sério? É sério que você pensa assim? Olha o nível do cara que está influenciando no país. E aí, cara, você pega os seus caras, eu não tenho que falar de novo, esse cara não vai ter feito. Rodrigo Constantino, eu achei a instituição dele, porque para você dar uma ideia de como as coisas mudam. E eu sei porque, um dia essa história vai virar toda e eu não posso falar, senão eu vou tomar um processo. Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui é em dezembro de 2018, de 2019, olha isso aí. É 18 de dezembro de 2019, olha isso aí. Deve ser dura a vida de jornalistas independentes. Sempre o Tuan. Sempre o Tuan botando pra fuder em cima da galera, puta que pariu. Que coisa, hein, Rodrigão? Que coisa, hein, Prado? Deve ter mais um. Tem mais um, olha só. Esse aqui é de setembro de 2019. Não vale o que fala com o sistema, ok? Não foi o Tuan e 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 o Tuan. Tá tristinho, você tá mentindo. Tuan e o Tuan e o Tuan e o Tuan. Tuan e o Tuan e o Tuan e o Tuan e o Tuan. Tuan e o 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 T Opa! A bicha tá black Opa! Que beleza Só um fujão de Islândia You want Shedas E me que volta nessa porra de pista Nessa faca Faca em faca e pista Vamos ver agora Me bate Que tu ano desgraçado Que bicho é foda Que pariu Ripe Fabrício Que bicho é foda Vai um filar da mãe Que tomou a distância do caralho Porra, foi essa aí Que bicho é foda Ativa o nitro aí e vem Ativa o nitro aí e vem Quem é o terceiro Quem deve ser Quem deve ser o terceiro Eu amo esse traque Eu amo esse traque, bros Eu amo esse traque Eu amo esse traque, bros Vamos lá. 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 Vamos lá.